A noite cheia no gauchão, chegamos a décima rodada, tem Internacional e Aimoré em Porto Alegre, tem Ipiranga e Grêmio no Colosso da Lagoa e está acontecendo agora na Serra, Caxias e Lajadense. É agora, no Papo de Boleiro. Chegou a quarta-feira e também chegou a décima rodada do Gauchão 2015. E a folga do Diogo Borti. Diogo, de férias, de férias. Isso é para causar inveja. Ontem, Helena, quando nós estávamos terminando o Papo de Boleiro, nós brincamos que hoje ia tirar o teu couro, porque hoje tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Só faltou ter a LAF. A LAF, então, pelo menos vai ser no fim de semana. Tem um amistoso amanhã da LAF em Caxias do Sul. Mas é preparatória e ficou tranquilo. Jogou às cinco, às sete e meia e às dez da noite. Então, é completo hoje o cardápio. Isso das dez é para acabar, mas enfim, né? Isso, a nossa briga, a nossa briga eterna, que joga às dez da noite, no meu tempo, era o horário de boate. Tu falaste, Helena, da LAF, não tem nada hoje e tal, mas só dando uma relembrada do que já pôde se ver da LAF. Está dentro daquela expectativa de tantas contratações que nós tivemos no início deste ano? Olha, no nível de estado, inicialmente, eu acho que nós vamos ter uma temporada e tanto. São jogadores assim, uns já se destacaram, outros vão entrar no ritmo, ainda que o Giba reclamava que faltava ainda um entrosamento, que isso vai acontecendo com os jogos, com os treinamentos. E o Giba tem essa de conseguir uma integração muito grande dos seus jogadores dentro de campo, com jogadas ensaiadas. O Lajadense ganhou muitos jogos, assim, com os jogadores se entendem, eles surpreendem o adversário, e isso só com o tempo. Mas, assim, a Copa dos Vales, sem dúvida, é um dos favoritos. A Copa dos Vales começa no domingo, agora em Teutônia. E no estadual, para se ver, amistoso com a CBF, 3 a 0. A CBF passa por um momento de reestruturação, mas foi 3 a 0 na CBF, fora de casa. Isso é muita coisa. Jogou com o Atlântico, também com um excelente resultado. Ótimo resultado, e assim, acho que vai ser um belo ano, de novo. Que coisa boa. Bom, isso aí a gente vai acompanhar também por aqui, também pelo Jornal Informativo do Vale. Neste momento, se não acabou, está acabando, quase acabando, Caxias e Lajadense. Um jogo que, para o Lajadense, lógico que é importante, mas é um jogo fora. Então, qualquer resultado, um empate ou um resultado positivo é excelente. Qualquer coisa que venha de lá é excelente. Agora, para o Caxias, é vida ou morte, Helena. É, é um momento bem delicado de um clube com a tradição do Caxias. Aliás, esse campeonato está meio estranho esse ano, né? Olha a parte de cima aqui da tabela, o tempo todo dominada por clubes do interior. Agora, no momento, é o Brasil de Pelotas. E outra coisa, um resultado positivo do Lajadense, o clube salta para cá. Um resultado negativo pode cair aqui, porque olha a diferença de pontos. 17, 18, 17, 16, 16, 14, 14, 13, 13, 13, 12, 11. Aí, Veranópolis e Caxias já com 8. O Avenida com 7. Eu não, Frederiquense, acho que já não tem mais volta. É uma pena, um clube que subiu esse ano, mas é muito equilíbrio. É uma coisa fantástica. Esse sistema também, de um turno só, não tem mais aquela história de se recuperar, que nem tinha nos outros anos. Então, fez o campeonato ficar excelente, assim, emocionante. Cada rodada é uma emoção. Para o Lajadense, um ponto já é uma festa, né? A diferença do primeiro rebaixado, que é o São Paulo, o vovô, lá de Rio Grande, e o líder, que é o Brasil de Pelotas. Aliás, os dois da Zona Sul. Tem 18, dá 10 pontos, 18 para 8. Então, quer dizer, 3 rodadas. E aumentou agora nas últimas rodadas. Antes era 5. E o Brasil está com um ótimo time. O Brasil, desde o começo, pintou como até no fim a gente ainda acha que dá. Por exemplo, hoje já o Inter voltou com o time titular, porque está ameaçado. Aqui, olha onde é que está o Inter. O Internacional oitavo colocado. Ele é o último da zona de classificação. Então, já vem com os titulares para tentar voltar, né? Mas seria interessante. Eu adoraria que fosse um clube do interior o campeão. Para dar uma mudada, para dar um up, né? Para o pessoal se animar. Isso é bem bacana. Até para incentivar os apoios depois, né? Depois o Brasil de Pelotas vai precisar. Agora está na Série C do Brasileiro também, né? Vai começar a jogar depois. Enfim. Esse jogo, a gente não tem o resultado. É óbvio, porque a gente grava antes do que está acontecendo o jogo lá em Caxias. Mas a gente dá os detalhes. Depois você pode ir também lá no aplicativo do Jornal Informativo, no site do Jornal Informativo. E também, lógico, amanhã no jornal. E aqui a gente dá mais detalhes sobre esse jogo. Conferir o resultado. É isso aí. Outro jogo que é importante para todos e que aí vem de algumas mudanças, Helena, é o do Internacional, que vai ser no Beira Rio. E o Diego Aguirre mudou o esquema de jogo, porque ele já tinha mudado umas peças e não deu bem certo. Então agora mudou o esquema. Vamos botar o time titular, mas jogando diferente. Ele está ainda tentando encontrar um meio assim. Até a gente já sabe que nos bastidores ele é contestado já, porque o treinador sempre é a primeira vítima, o primeiro culpado. Mas ele está procurando o melhor, o melhor sistema. E ele vai tentando, tentando porque a Libertadores está aí, né? E na Libertadores tu não tem tempo de arrumar time. O Inter está bem. Teve dois bons resultados agora. Mas é outro campeonato que está espetacular, assim, muito, muito parelho. Então ele está testando ainda. Ele está procurando o caminho certo, o melhor modo de aproveitar os jogadores que ele tem. O Inter teve dois resultados positivos. Um foi com a equipe do Chile, né? E o outro com o Emelec, agora recente. Mas esse do Emelec quase que deu meleca, né? É, por um pouco não deu. Foi o típico jogo de Libertadores, assim. Aqueles que tu sai perdendo, sai ganhando, toma virada, depois vira de novo. Bem coisa de Libertadores. Uma competição assim que está muito valorizada. O Aimoré, apesar de atualmente não estar como um time de nome, mas é um time de tradição. É um time de tradição e está na briga. Está na briga. Olha aqui, a Lajudência Internacional Aimoré, todo mundo com três pontinhos. E a gente nem sabe aí, vamos ver, vamos esperar o que acontece. É um campeonato de surpresas e de rodada a rodada sensacional de acompanhar. No jogo do Beira-Rio, que é a 7 e meio, um empatezinho, estava de excelente tamanho para o Lajudense, né? Porque aí segura os dois. Nossa, vamos ficar de olho nesse jogo aí para eles não dispararem, né? Porque a briga pela classificação, assim, está, como você diz aqui no Rio Grande, é briga de foice. É isso aí. E briga de foice a gente vê também na Arena, Helena, que até poucos dias, uma vitória atrás, o Grêmio estava fora dessa zona de classificação aí, o que seria um papelão para um time da capital, né? Agora já está lá, está em quinto lugar, mais tranquilo um pouquinho, mas apenas um ponto à frente do Lajudense também no Internacional e do Aimoré. O Luiz Felipe Escolari hoje não, aliás, pode voltar a contar com o Matias Rodrigues. Ela é uma família Rodrigues. Família Rodrigues. Agora o Grêmio virou família Rodrigues. Brian Rodrigues. Não é mais família Felipão, é família Rodrigues. Família Escolari mudou, é família Rodrigues. Temos a estreia, né? Isso, tem o Brian, pode estrear, está regularizado também, é uruguaio. E o Matias Rodrigues deve voltar hoje, depois da suspensão, né? Tem alguma diferença esses caras estando no campo, né? Tem, tem. Porque o Grêmio surpreende, às vezes, muito positivo, às vezes, negativamente. É que assim, tem, porque o Grêmio fez, assim, uma limpa, como se diz, né? Tirou todos os jogadores de alto salário, está apostando muito na gurizada, está tentando impor um novo ritmo, um novo pedestal de pagamento de salário no Brasil, que estava muito fora. Então, tudo que vier agora para reforçar, para ajudar essa gurizada, vem bem. E assim, são jogadores de nome, são jogadores que trazem, normalmente, aquela raça uruguaia, jogadores que vêm de fora. Então, tudo que vier para ajudar o Grêmio, vem para fortalecer. Isso é importante, porque o Grêmio passou uns maus pedaços, né? Certo. E o Christian Rodrigues, que chegou agora, é um jogador de seleção? Oh, nossa, da seleção uruguaia, vem do futebol espanhol, foi recebido com muita festa, há muito tempo que não se recebia jogadores com festa aqui no Rio Grande do Sul. Aí já se tornou a piada da cebola, porque é o apelido dele cebola. Então, é um grande reforço. O Grêmio está tentando se reconstruir, né? E assim, já está conseguindo, pelo que eu vi, sanar um pouquinho da situação financeira, que era dramática. Então, o Bolsã está tentando fazer as duas coisas, não é muito fácil, né? E talvez eles consigam baixar um pouquinho esse custo de futebol, que a gente vê que não é só o Grêmio que tem dificuldades, que o Brasil inteiro está com dificuldades para sanar altos salários, para oferecer altos salários. O Parma, eu acho que ontem o Diogo falou ainda, que pediu, fechou as portas, né? Acabou. O futebol, é que é dinheiro demais, né, Márcio? Não tem quem aguente, não tem quem aguente, porque o futebol é uma empresa, né? Você precisa, você precisa manter, você tem que manter, e aí a empresa não paga salário assim para jogadora, né? Não tem como, né? Empresa normal, né? Não tem como. Bom, a Helena falou dessa recepção que foi feita para o tal do Cebola, o Christian Rodrigues. Vamos dar uma olhada aí, como os gremistas receberam esse novo nome, que deve mudar um pouco a cara do time do Grêmio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A verdade é que muito feliz, depois de 15 horas de gol, um pouco cansado, mas com este recebimento, a gente o deixa mais tranquilo, mais contento. O Gremio é conhecido mundialmente, e mais tendo a vizinho, sabemos que o Gremio tem história, tem grandes jogadores, e é um prazer estar aqui. Bom, falado desses jogos que mais tem a ver com a gente, que é a dupla Grenal que interessa a todo mundo, e o Lajadense, que está terminando lá em Caxias do Sul, nós temos outros jogos de hoje, fecha a rodada do Galchão, o jogo começou às 5, Caxias e Lajadense, agora às 7h30 tem Inter e Aimoré lá no Beira Rio, às 8h30 lá em Rio Grande tem São Paulo e São José, estamos no mesmo horário em Novo Hamburgo, tem Noia e Cruzeiro, às 8h30 ainda na Serra, Veranópolis e Avenida, Avenida matando cachorro e grito também aí, no penúltimo da tabela, e fechando a rodada lá no Colosso da Lagoa, em Erechim, tem Ipiranga e Gremio. Pela Libertadores, hoje tem Boca Juniors e Zamora, às 8h da noite, e São José e Tigres, às 10h15 da noite, o pessoal da Bolívia curtiu o joguinho tarde, pelo menos 10h15 para o horário de Brasília. Para nós, né? É isso aí, é isso que tem para hoje, tem Liga dos Campeões também, mas já acabou agora, estava rodando até pouco tempo, né? Isso, isso. Mas os resultados você já deve estar sabendo neste horário. Helena, a gente fica na torcida por um resultado positivo do Lajadense? Nós vamos esperar isto, que a gente quer o Lajadense por cima sempre, que é muito importante aqui para todos nós. Com certeza, a gente está sempre na torcida pelas equipes, pelos grupos daqui, e fim de semana tem compromisso do torcedor aí. É, com São José de Porto Alegre, domingo, mais um jogo decisivo. Aliás, daqui até o fim dessa fase, todos são jogos decisivos, jogos de seis pontos, justamente por causa desse equilíbrio na tabela. A gente se fala amanhã, depois do Redação Informativa, com mais papo de boleiro. Até mais! Até lá!